Mas curte-nos com força aí, gente. Alô, machuca! Essa é linda demais, vai. E fecha os olhos, tiro a roupa, Só sua boca tem o medo Que acalma meu desejo Que me leva até o céu Muito obrigado! É bom de morar Tendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal Vai! A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca tem o medo E acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal É bom demais Tendo aqui toda vez Tendo aqui toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor Vai! E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos E meus amigos